Preparar, preparar e uma coluna vai formar. A coluna formou. Ai, 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 genia do raio! A coluna vai formar. E a coluna formou e ninguém se enganou. Tudo certo a marcar e do frente colocou. Tudo certo a marcar e... O ladinho todo a boca navega bofo. E uma velha, muito velha, mais velha que a minha avó. Quando segue na barriga já não queria dormir só. Preparar, preparar e o arquinho vai formar. E o passarinho vai passar. E uma velha, muito velha, mais velha que a saragossa. Falaram em acasamento e a velha tornou-se moça. Mas a velha com a mojada, três moinhos fez andar. E a segunda mojada dela fez andar um barco à vela. E com mais uma mojinha fez andar uma marquinha. E ainda a velha se que chove, vai para o diabo que a carrego com vergonha e não me joga. Tudo certo a marcar e... Preparar, preparar e... Ei! 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 Um pinho, dois pinhos, três pinhos de licor, leva-se uma gaitada para assater-se calor. Preparar, preparar e uma roda vai formar. Preparar, preparar e o baio da roda vai terminar.